E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui no rio Jaguaribe E eu vim de stand-up, né? Batei uma remadazinha aí Há meses que eu não dava uma volta aqui no rio Deixa eu virar aqui a câmera E o rio bastante cheio, né? E outra coisa boa que Na enchente que deu esse ano No rio As passagens que estavam tudo fechadas ali pelo mato abriu Então Hoje se eu quiser dar uma descida lá Da outra ponte até a Barra de Quixeré Que dá um percurso de 10km Já dá pra descer Antes não dava porque tinha muito mato O mato tinha fechado tudo Desde aquela seca de 2003, 2012 Mas graças a Deus Já deu uma Uma limpada boa aí Ali é o Serrotocito Saquinha E é isso aí Aqui é sertão, mas o rio Jaguaribe ele corta, né? Esse vale aqui Vale do Jaguaribe Chama Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.